A Assembleia Legislativa inicia nesta semana um roteiro de audiências públicas para promover um ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. Na quinta-feira, dia 25, os deputados estaduais estarão em Blumenau, a partir das 7 horas da noite, no Espaço Dom Concerte. Já na sexta-feira, o encontro será na Câmara Municipal de Joinville, às 7 da noite. Toda a comunidade está convidada a participar. Você também pode acompanhar os debates ao vivo pelo canal da Lesc no YouTube. Participe! Participe!